A campanha Eco-Praias, promovida pela Amar Sul, chegou à Praia da Alborrica. Hoje estamos aqui num eco-evento em colaboração com a Amar Sul, que é a concessionária da recolha de resíduos aqui na zona, que ao fim e ao cabo se trata de trazer a sensibilização da população para a recolha seletiva dos resíduos, onde eles estão no verão. Portanto, naturalmente, nesta época do ano, as grandes concentrações de pessoas são nas praias e, portanto, é vir ao encontro da população neste caso a Amar Sul, fazer uma campanha de sensibilização com a colaboração também dos técnicos da Câmara, no sentido de sensibilizar toda essa população da necessidade, da urgência, que há uma urgência em que as pessoas mudem o seu comportamento relativamente aos resíduos. Os resíduos é um drama a nível mundial, porque efetivamente estamos a produzir muito resíduo, temos que produzir menos e temos que recolher de uma forma muito mais seletiva. Portanto, ao fim e ao cabo é toda esta ação, que em conjunto com outras que a Câmara vai desenvolvendo e que é um combate diário para que efetivamente consigamos levar os resíduos que a população produz, levá-los para o local certo. E o local certo, neste caso aqui do Barreiro, é levar as instalações da Amar Sul, já de uma forma selecionada, esses mesmos resíduos, tirarmos o maior proveito do ponto de vista financeiro e, ao mesmo tempo, tirar ainda um muito maior proveito que é evitar a poluição no meio ambiente. Hoje, a campanha Amar Sul Eco Praias chegou às praias fluviais no município do Barreiro porque verificámos que além das praias marítimas, era importante também sensibilizar à beira-mar, mas também à beira-rio, a população, para reciclar os seus resíduos corretamente, ou seja, separar corretamente, para depois as equipas que vão estar nas praias, vão abordar a população, vão entregar um saco para facilitar a separação nas praias, para não promovermos aqui uma proximidade com os contentores de entregamos um saco para a população fazer a separação, dando nota de que é muito importante desviarmos resíduos dos rios, dos oceanos e principalmente dos aterros. Portanto, é uma campanha de sensibilização ambiental para a população. Uma ação que pretende motivar banhistas para a importância da reciclagem, aqui na cidade do Barreiro. Legenda Adriana Zanotto